Eu, as minhas linhas não passaram na escola de condução, mas são bons condutores de eletricidade e calor, são malháveis, ductas e possuem brilhos mecânicos também. Minhas barras possuem cores que variam de cinza prateado, com extensão cobre que é vermelhado e ouro que é dourado. Já você não possui propriedades diversas de rimas, nunca tiveste formação de condução, por isso é que não conheces os sinais químicos e não é bom condutor de calor e nem de eletricidade, puto, tu não tens maturidade. Você só aceitou fazer, fui estar aqui por vaidade, já eu aceitei te matar por suavidade. Se o hipope fosse escolha, você estaria na primária e eu na universidade. Puto, não brinca comigo, fui eu quem tiraria a virgidade da santa trindade. Hoje o Rafix não vai poder te acudir porque assinaste o termo de responsabilidade. O que eu fiz te dar as minhas barras para romper comigo mesmo foi um ato de solidariedade, porque você não tem nenhuma criatividade. Tudo o que você rima é antigo, não tem nenhum conteúdo da atualidade, por falta de conectividade. Puto, acarrega uma lista nas minhas barras mais que um anjo da maldade. Você comeu penanga, você já que pode trabalhar na terra. Um minuto, vai lá. Yo pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui fala o paisota. Yo, palavra sanha da boca como se fosse pepetela. Estou muito focado no trabalho e você focado na bela. Por isso que as barras que lança são muito estranhas. Parece que é nas a comprar com as moedas que tua dama apanha. E se for assim, você já não me apanha. Tanaisi, cangadi, se espira em mim. Porque eu mando duplo e triplo e baixo a autoestima de qualquer MC. Quando eu vim aqui, a tua mãe lhe deu luz de gato porque ela foi minha vadia. Quando ela estava na maternidade, a dar luz no meu cubico já acendia. Eu meto a mente de qualquer um a girar. Confundi a vagina de tua mãe com uma panela, meti-la em lema e comecei a virar. Fiz aquilo de propósito porque ela me estressa. Se existe patrulha a pata, você patrulha a cabeça. E sem pressa, no rompimento eu mostro que sou estrela. Você também mostra, só que chave estrela. Puto aí vai ver estrela, uma das constituições do universo. Incluindo também o planeta, onde vais andar disperso. E se pensas que vais se distanciar com o som, estás enganado. O som é o centro do universo. Qualquer sinto que tu ir sempre vai te afetar. E como Deus te refugiaste aqui, eu sou um pedaço dele e me enviou pra te matar. Para, 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 para.